Agora são 7 horas e 58 minutos, vamos falar de economia? Hoje o nosso convidado é o Luiz Gonzaga Beluz, economista, professor na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, consultor editorial da revista Carta Capital. Olá, Beluzo, bom dia! Bom dia! Bom, Beluzo, vamos falar aqui sobre a decisão do Trump retirar o Brasil da lista de países em desenvolvimento. Isso para tentar o ingresso na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tem mais prejuízos, não é isso, do que qualquer outra coisa, não é, Beluzo, essa retirada aí do Brasil como país em desenvolvimento? Bom, o governo Trump está numa escalada para desmontar toda a arquitetura, o que resta ainda, da arquitetura internacional, econômica internacional, que foi criada no imediato pós-guerra, né? Com o acordo de Bretton Woods, etc., com a aceitação das diferenças de posição entre os países, né? Na verdade, os Estados Unidos, como estão tentando de uma maneira tosca e, na verdade, ineficiente, recuperar a sua posição hegemônica diante da ameaça chinesa, ele está numa escalada para desmontar toda a arquitetura que... ou a estrutura que permitia que você tivesse uma relação mais equilibrada entre os países em desenvolvimento e os países ricos, digamos, os países já desenvolvidos, né? Então, esse gesto tem claramente esse propósito de, na verdade, tornar equivalentes coisas que não são, países que não são equivalentes, que não têm o mesmo poder. Os Estados Unidos, ainda hoje, eles têm esse poder de emitir a moeda reserva, a moeda internacional, a moeda universal, e eles estão sentindo que isso também está sendo solapado pelo avanço da China, pelas negociações da China com os seus parceiros comerciais, envolvendo a utilização do Renminbi, ainda está numa fase, digamos, preliminar, bastante embrionária, porém está caminhando, né? Então, isso é uma reação do Trump, independentemente dos gestos de submissão que os governantes da periferia ou do mundo em desenvolvimento façam, como é o caso do nosso Bolsonaro, que é uma coisa grotesca, para não dizer, picaresca, né? Se observar esse cidadão se curvando ao trânsito, que, na verdade, está num programa de desmontar toda a arquitetura que, na verdade, nos favorece, de certa modo, de certo modo, que nos coloca numa posição de avançar em determinadas... executar determinadas políticas de proteção às economias nacionais, de defesa da economia nacional. Então, essa limpeza que ele está fazendo nesse estatuto internacional que reconhece as diferenças significa que os Estados Unidos, diante da ameaça chinesa, estão tentando reagir de uma maneira irracional. Isso não é a primeira vez que acontece no mundo e nem será a última, provavelmente. Agora, a gente perde o Brasil, né? Sem o status, né? É o que eu estou dizendo, né? O desenvolvimento perde, né? É o que eu estou dizendo, é evidente que perde, né? Quer dizer, na verdade, nós vamos perder a prerrogativa de executar algumas políticas que, na verdade, levariam... Na verdade, nós não estamos nem executando, né? Vamos combinar que nós não estamos executando nada. Então, na verdade, isso, para o Brasil, permitiria a adoção de determinadas políticas de incentivo, de proteção, de restrição à concorrência internacional, como se fosse o caso, né? Porque agora a ideia aqui no Brasil é a seguinte, você abre, isso faz tempo, desde o Fernando Henrique Sardoso, você abre a economia e tudo vai dar certo, porque as empresas vão ficar mais competitivas, o que é uma absoluta estupidez, né? Veja o caso dos países que avançaram numa situação de inferioridade, não preciso citar o caso da China, que é tão óbvio, eu vou citar os próprios Estados Unidos no século XIX, ou a Alemanha também no final do século XIX, né? Então, esse arranjo internacional nunca é homogêneo, ele tem países que estão em vantagem e outros que estão em desvantagem. Nas relações econômicas e comerciais, se as políticas tiverem calibre suficiente para reparar isso, você vai conseguindo sair de uma posição subalterna para se instalar numa posição de quase igualdade, mas não é o caso do Brasil agora, né? Então, você tem uma sucessão ao longo da história de episódios semelhantes, né? O que está claro agora é o seguinte, isso é uma... Entrar para o CDE é uma clara desvantagem para o Brasil, só tem um sentido, digamos, de merchandising publicitário, porque as pessoas falam, estamos na OCDE, que maravilha, não tem maravilha nenhuma, né? Na verdade, você está perdendo instrumentos de política econômica que podem, na verdade, ajudá-los a recuperar o seu desenvolvimento, etc. Mas, na verdade, é que nós estamos num período em que, como eu estava ouvindo aí o final da sessão anterior, que vocês estavam a respeito das fake news, as pessoas ficam satisfeitas, olha só, o Brasil está entrando e não percebe as implicações que isso tem. Exatamente, Glauco. Beluso, falando ainda dos Estados Unidos, né? Mas não só, você num artigo recente publicado na Carta Capital falou a respeito do rebaixamento do valor do trabalho, né? Nos Estados Unidos, a gente tem um índice de desemprego considerado baixo hoje, só que os trabalhos gerados são um pouco atrativos na prática, com rendimentos baixos, direitos idem. E aqui no Brasil, a gente tem um fenômeno também semelhante, talvez por motivos um pouco diferentes também. A gente tem empregos sendo criados, muitos deles por conta própria, informais, com rendimentos também muito baixos. É possível a gente reverter essa questão do rebaixamento do valor do trabalho, Beluso? Mas, Glauco, isso na verdade é tão grave, não só nos Estados Unidos, eu posso citar a França também, tem um livro, muitos relatórios a respeito da situação do mercado, trabalham na França, e as pessoas não falam também, ninguém fala da Alemanha, eu não vou nem me referir à Itália, né? Porque eu vivo, como a minha ascendência é, como você sabe, palestrina, né? Palestrina. Palestrina. Não é italiana, é palestrina também. Palestrina, sim. Eu leio muito sobre a Itália, eu tenho amigos italianos, etc. Então, esse é um fenômeno mais ou menos generalizado, universal, que tem suas manifestações peculiares em cada país. No caso do Brasil, claramente, isso tem uma relação com a depressão que nós sofremos, a recessão dos dois anos de 16 e 15 e 16, né? Um baixo crescimento e a acumulação de um estoque de mão de obra não só não qualificado, eu tenho tido contato com muita gente, com engenheiros, com professores que foram demitidos das universidades, das faculdades privadas, etc., todos mandando currículo, procurando se ajeitar, mas fazendo. Ontem mesmo, vou contar uma história, eu peguei um táxi e fui conversando com um motorista, ele é de um dos aplicativos, e ele estava me dizendo das dificuldades que ele tem de pagar as contas e de, na verdade, manter o próprio automóvel, né? Reservar algum, ele estava numa angústia danada. Ele perguntou se eu podia ajudá-lo, eu falei, eu não sei. Ele falou, olha, se tem essa situação, impressionante como ele tinha clareza, é uma situação muito generalizada na região que eu moro, né? As pessoas estão tentando sobreviver, uma senhora vende bolo, outro tenta vender alguma mercadoria nas ruas, etc. Então, no caso do Brasil, além das tendências, eu estava escrevendo nos Estados Unidos, que se junta o quê? A concorrência chinesa, isso vem de algum tempo, concorrência chinesa, as novas tecnologias, o surgimento das plataformas, né? As plataformas são um modo de funcionamento muito peculiar, porque o trabalhador não é um empregado formal, ele é um empregado por conta própria, ao mesmo tempo ele trabalha para outro. Então, isso revela o quê? A tendência do capitalismo nessa sua fase, que a gente diria a fase mais avançada, financiarizada, etc., e com essas tecnologias que substituem rapidamente o trabalhador com máquinas, equipamentos, pelo sistema de máquinas, né? Nós estamos numa dissolução das relações salariais. Então, você mantém a dependência do trabalhador, ele é dependente dessas novas formas, plataformas, como eu estou dizendo, ele é dependente, ele depende delas para poder prestar o serviço e, ao mesmo tempo, ele não tem as vantagens do assalariamento, né? Então, é um momento de transição, de transformação, é muito importante e, né, as pessoas iam estar pensando, o mundo devia estar se preocupando com isso, da mesma forma que se preocupa com as questões, a degradação ambiental, porque isso é uma degradação social, que nasce do próprio movimento desse sistema. Não tem, não é uma questão moral, é uma questão econômica e social, né? É claro que tem implicações morais, porque você tem sempre que levar em conta que as pessoas são dignas de respeito, né? Mas nós temos que olhar isso com muita clareza, que isso é um fenômeno de dissolução do capitalismo, provocado pela sua própria dinâmica, pelo seu próprio movimento, dissolução das relações capitalistas, sua transformação, que exige uma mudança completa na forma de administração e de funcionamento dele. E quando você fala dessa questão, Beluso, do valor do trabalho e também da degradação ambiental, a gente tem hoje ali a campanha eleitoral dos Estados Unidos, com mais foco na escolha pelo Partido Democrata, já que no Partido Republicano provavelmente vai ser Donald Trump o candidato, e temos ali a candidatura do Bernie Sanders, que tem justamente uma proposta que pretende aliar as duas pontas, né? O Green New Deal. Você vê que esse tipo de proposta pode ser uma saída, ou seja, uma tentativa de resgatar um pouco os empregos com melhores rendimentos e também fazer a chamada transição ecológica? É claro que isso revela, exprime ou expõe uma reação da sociedade às mudanças na situação concreta das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma, ainda não é que eu acredite, eu sei, que o ser humano reage, às vezes reage lentamente, às vezes reage... O Trump também é um sinal dessa desorganização, dessa transformação. Ele também é um sinal. Por quê? Porque os eleitores dele acreditam que ele, dessa maneira voluntarista e tosca, vai conseguir reconquistar a situação em que eles estavam lá nos anos 50, 60, 70, que foram os anos gloriosos, chamados anos gloriosos de expansão do capitalismo, com mais igualdade, etc., com subida dos salários reais. Eu não sei se vocês assistiram o filme Indústria Americana, né? Assistiu. Você assistiu, né? Assistiu, Glauco. Você assistiu. E Indústria Americana mostra claramente a frustração, a decepção dos americanos com a situação em que eles foram colocados. Um diz, eu ganhava, eu vou citar o número aqui, deve estar errado, 29 dólares por dia, né? Era o meu salário, o meu pagamento diário, e agora eu estou recebendo 14, não é isso? Isso, inclusive tem um depoimento de um ex-funcionário da AGM falando justamente isso, né? Que ele diz, olha, eu ganhava tanto e hoje eu ganho isso aqui, né? É isso. Então, é isso que está acontecendo. E a reação das pessoas... Há um outro documentário muito interessante que se chama-se Criminalidade Corporativa, né? Que eu até comentei no cinema, em que as pessoas dizem claramente, olha, eles estão fazendo um filme e estão em frente a uma fábrica que está aos pedaços, está caindo, toda em ruína. Eu tinha uma vida boa na fábrica, etc., agora o que eu estou fazendo? Estou vendendo picolé na rua, uma coisa assim, né? Quer dizer, hoje em dia, essa situação está levando a posições muito atípicas na sociedade americana, né? Não é mais aquele jogo tradicional entre democratas, que eram, na verdade, um pouquinho ruso-delteanos, não eram tantos, não eram tantos, e republicanos mais conservadores, polarizou em duas visões mais radicais. Radical não quer dizer necessariamente mal. No caso do Bernie Sanders, ele está, na verdade, manifestando ou encarnando o desejo de muitos americanos, sobretudo jovens, de fazer uma mudança sensível na forma de funcionamento da economia. Basta ver as propostas deles, né? Ele diz que as suas propostas são do socialismo democrático, e isso não está espantando as pessoas, né? Os jovens, sobretudo, eles acham que é isso mesmo, que é preciso mudar isso, porque não está dando. Exatamente. E quem imagina que a gente vai ter mudanças significativas em relação à reforma tributária aqui no Brasil, pode estar se equivocando, né, porque os pontos onde a gente deveria realmente ter modificações, a gente não está vendo por parte nem do governo e também do Congresso, né, Beluso? Em relação, por exemplo, à taxação de herança, né, que nos Estados Unidos, Europa e Japão pode chegar de 25% a 40%, e aqui no Brasil é 8%, né? Bom, aqui nós temos um déficit muito, sem dúvida, você está certíssima, você tem toda razão. O que eu estou vendo, a discussão que eu estou vendo da reforma tributária é uma coisa completamente anacrônica em relação ao estado atual da economia, né? E os elementos que, na verdade, deviam atrair a atenção dos gestores da política econômica, né, porque esse enriquecimento que está ocorrendo aqui, ele se concentra muito na valorização dos ativos, né? Então, por isso é que isso está despertando a atenção, inclusive de alguns setores empresariais nos Estados Unidos, agora na região de Darwin a gente viu, que é preciso fazer alguma coisa, né? O Warren Buffett disse, olha, precisamos pagar mais imposto, ele disse, né? Porque está ficando uma coisa muito desigual e ofensiva, agressiva em relação às pessoas que querem, de alguma maneira, sobreviver de uma maneira, de uma forma mais digna. Agora, em geral, o que aconteceu nos últimos 40 anos, ou eu diria 50, foi uma progressiva perda de progressividade nos sistemas tributários no mundo inteiro, né? A alíquota marginal, no imediato pós-guerra, a alíquota marginal, ou seja, aquela que ela paga pela faixa mais alta de renda, não é pela renda total, mas o imposto sobre a renda incidindo sobre as diversas faixas de renda com diferentes alíquotas, né? Para a mesma renda, digamos, o cara ganha 100 na primeira faixa de renda e até 10 ele pagaria 12%, e aí, eu estou dando um exemplo, né? E ia crescendo à medida em que as faixas de renda iam subindo, né? E era 94% a alíquota marginal mais alta, em cima da faixa de renda superior. Isso foi sendo derrubado, né? E hoje a alíquota marginal maior nos Estados Unidos, ainda maior que a nossa, é de 34%, né? Mas caiu muito. O Krugman escreveu um bom artigo sobre isso, um bom livro, aliás, sobre isso, falando da transformação do sistema tributário americano, né? Depois da grande convergência que eles falaram, que isso hoje nos anos 30, com o Rússio e tal. Isso foi esmaecendo, foi subindo. Então, aqui no Brasil, quem está propondo a reforma tributária é o Paulo Guedes, que é um economista de Chicago, que acha que cobrar muito imposto faz mal para a economia, que tira a competitividade. Aliás, isso está sendo as tentativas de se praticar esses movimentos de aumento da competitividade completamente idiotas. Porque, veja, como no caso do mercado de trabalho, é você terminar com a posição do trabalhador e reduzir, flexibilizar os mercados de trabalho. O mesmo ocorre com o sistema tributário. Então, na verdade, é uma desmontagem, uma desmontagem de todo o sistema de maior igualdade, de produção de maior igualdade e de proteção do cidadão mais frágil. Perfeito. Peluso, a gente agradece aqui a sua participação, né? Saltações verdes, palestrinas para você, viu? Está para você também. Obrigada. Nós somos santistas aqui, viu? Glauco e eu somos do Santos, Futebol Clube. Mas é, do Santos é, do Santos é, até eu sou admirador dos velhos esquadrões santistas. Eu ia, nos bons tempos, eu ia ao Paquengô assistir, o Pelé, Dorval, Continho. Olha, sabe. Eu decoro tanto, filho. Olha, vamos lá. Como é que é? É, Mangael, Rivan. E esse é o trio final, né? Depois era Ramiro, Formiga e Zito. Dorval, Coutinho. Dorval, Mengal, Continho, Pelé e Pepe. Dorval, Mengal, Continho, Pelé e Pepe. Quem mais que você quer que eu diga esse palavrão? Olha, está ótimo. Nota mil para você. Você, como palmeirense, né? Falar aí... Palmeirense, admirador do futebol bom, né? Do peixe. É isso. Legal, Peluso. É sempre um prazer falar com você, viu? É verdade. Um beijo, Peluso. Até mais. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com Luiz Gonzaga Beluso, economista, professor na Universidade Estadual de Campinos, Unicamp, e consultor editorial da revista Carta Capital.